Fala pessoal bem-vindo ao canal Júnior Game aqui é o Júnior falando vou fazer mais um unboxing pra vocês agora pra vocês aí eu comprei pra mim um novo headset aqui o Manse Aura aqui aí eu já abri porque a caixa veio tudo amassada cara ela vem dobrado no meio aqui meu amigo aí essa quem trouxe foi a headlock muito ruim esse envio se você se compra ele é muito bom fone pessoal mas se você comprar não compra essa já de lote não envie por ela porque ela é muito ruim ela é um serviço porco que eles enviam eu pensava que tinha danificado o headset é por isso que eu eu abri logo ela mas volta eu vou fazer meu irmão mesmo assim vou fazer um unboxing que vem deles vem desse pessoal headset aqui desculpa pessoal que eu tô só com uma mão aqui ó vem só headset mesmo o Manoel aqui o Manoel é um saquinho plástico mesmo mas não é lá essas coisas o embalamento dele não eu gostei foi do fone cara é muito bom meu amigo olha eu já eu tô usando eu usei ele aí um pouquinho antes de fazer o vídeo para vocês ele é muito bom cara muito confortável porque isso aqui não é de corino ele ele é de espuma e tem vazamento é muito bom cara para tu ficar com praticamente mais de três horas do quanto você quiser e o microfone meu amigo nem se fala é um microfone digamos que oitenta por cento de melhor não é um um perfeito mas o bicho é muito bom cara mesmo se você não botar filtro não botar nada o microfone é muito bom e tem uma coisa que eu gostei muito que foi esse daqui ó ele vem com esse com esse negócio aqui que é um aumentar e diminuir volume mas também tem um negócio para travar aqui o alto fala o humanos aqui é o o microfone você aperta aqui ó bota para o lado aí ele não sai seu som aqui então é muito bom antes que você acredita aí você já não precisa e também o fio olha o fio dele é tudo em malha muito bom mesmo eu tinha esse outro aqui ó até mostrar para você eu tinha esse outro aqui que eu tinha comprado que eu gravo vídeo com vocês aqui é da mança também mas é o tweet light aqui que ele é rgb aqui ó na ponta aqui ó mas microfone dele é muito ruim cara é muito ruim mesmo aí até que eu lhe mostrar aqui pegar ele aqui tá aqui ele aqui ó mas microfone que vem nele aqui que era muito ruim cara ele pega muito ruído é mesmo com filtro cacete a quatro é muito ruído qualquer barulhinho externo ele pega e tem e também é livado mas na ponta dele onde que que costuma quebrar aqui aqui ó ele não é livado então mas não aconselho comprar isso aqui é sempre foi 100 reais daqui esse aqui foi 130 na promoção na pichal 130 eu lhe aconselho a comprar esse daqui cara é muito bom por 30 por 30 conto mas isso aqui cara e também eu não gostei isso aqui com essa aqui ó até olha o meu já tá até saindo esse negócio aqui ó de esperando isso aqui ó se corina isso é muito ruim cara esse esquerdo na tua orelha meu amigo isso aqui fica agoniando pelo menos em mim eu acho que eu tenho alergia isso então por isso que eu não eu comprei outro vou ligar aqui para vocês aqui para você ver se vai o rgb do lado dele aí esse daqui só tem rgb aqui ó aqui é aquele isso aqui isso aqui não só é nesse nesse símbolo da mança aqui o bom desse 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 novo aqui é o fato de você quer 40 milímetros aqui é 50 então você combina certinho na sua orelha sem suar nem nada vou ligar aqui pra você e vocês verem aqui aí pessoal é ligado aí o símbolo da mança aí ó não sei se dá pra ver muito bacana aí no negócio aí porque deixa eu apagando a luz gente fica bacana pera aí tá aí o símbolo da mança mas não fica bacana no escuro não mas deixa deixa eu acender de novo aqui que tá meio escuro aí eu mostrando para vocês aí ó ele é muito confortável cara muito bom mesmo vou fazer o teste para vocês aí eu gravar aqui um vídeo aqui mostrando como é o áudio com com fio sem filtro e com filtro já volto espera um momentinho aí pessoal esse é esse daqui é o áudio sem filtro pessoal sem nada sem o ventilador tá ligado aqui tem barulho aqui em casa aqui esse aqui você tá ouvindo o áudio sem filtro eu não sei se está saindo ou não aí o barulho mas aqui ó eu calado a barrinha tá subindo ali ó olha aqui ó tá passando 40 desibéis aqui ó eu não sei como é que tá o áudio aí depois eu vou ver agora vou ligar o filtro aqui para você ver como é que fica deixa eu ligar aqui o som ruído expansão compressão ganho limitador que eu gravo aqui tá aí pessoal isso aqui é o som que tá ouvindo agora é tratado bonitinho tal com todos os filtros agora vou vou falar para vocês ver como é que fica aí a barrinha do microfone e tá vendo praticamente cessa não você não ouve você não ouve volume de nada nem de ruído nem de nada nem de o ventilador que nada muito bom mesmo e se você tá com dúvida de comprar eu lhe recomendo a comprar de rocha só só o adendo como eu sempre como eu falei no começo do vídeo não envie pela já de lock é uma empresa que ela não se preocupa com cliente ela simplesmente deixa jogada o pedido tava escrito frágil e o cara bota a caixa em cima de várias caixas pesadas isso isso eu não gostei eu odiei essa empresa é essa foi a última vez que o primeiro e a última que eu comprei com ele não não vou mais com nunca mais comprar e é pessoal se você gostou do vídeo não se esqueça de inscrever no canal ativar o sininho de notificação e deixar seu like aí compartilhe também pessoal até o próximo vídeo pessoal tchau até mais